Em Provérbios 7, eu queria que você abrisse, fala uma palavra muito forte, Provérbios 7, 10. Provérbios 7, 10 fala o seguinte, a mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração, ela veio ao seu encontro vestida como prostituta. Olha, esse texto de Provérbios, essa parte de Provérbios 7, está narrando uma traição, uma cena de traição. E nessa hora aqui, ele fala como que era a mulher, a mulher veio ao seu encontro vestida como prostituta. Ela estava vestida como prostituta, mas ela era uma prostituta? Você sabe se ela era uma prostituta? Não era, olha o versículo 20, 19, 19. Pois o meu marido não está em casa, ou seja, ela era casada. Então se uma mulher casada pode se vestir como prostituta, que dirá nos nossos dias também, uma mulher casada não pode se vestir como prostituta? Mas é tão forte essa palavra, né? Meu Deus, como é que eu vou sair de casa e eu estou como uma prostituta? É muito sério. É possível então uma casada se vestir como prostituta? Muitas vezes ela sai de casa, você sai de casa, muitas vezes, e a sua roupa não diz quem você é. Muitas vezes a sua vestimenta, o seu vestido, a sua blusa, não fala da tua essência. Não fala do que você pensa. Muitas vezes a roupa mente a teu respeito. Você já parou para pensar nisso? Talvez ela não condiga com quem você é por dentro. Porque você passa uma imagem de que você é uma mulher fácil, de que você é uma mulher da vida, que você é uma prostituta. Sim, palavra forte isso. A mulher que veste com sensualidade não é agente de edificação, não evangeliza no seu modo de vestir, não leva a Deus, não transfere o Espírito Santo. Sabia disso? E isso a gente tem que perguntar todos os dias. Porque nós, se o povo de Israel, naquela época, testemunhava, falava de Jesus, né? De Deus na época, né? Jesus não tinha vindo. Falava que era filho de Deus por causa da roupa, ou seja, a roupa era um testemunho. Era um objeto de pertencimento. E nós hoje? Será que a nossa roupa diz que nós somos filhas do rei? Será que a nossa roupa pode testemunhar a favor de Deus? Ou ela envergonha Deus? Ou ela dá mau testemunho de Deus, dá falso testemunho de Deus? Sabe o que você faz quando você se veste com decote, com uma roupa muito apertada, marcando os seus glúteos, as suas pernas? Sabe o que você faz? Depois, você leva um outro homem a cometer o pecador da lascivia, do desejo, da luxúria. E aí fui eu ver no dicionário o que significava lascivia. Porque a gente não usa muito esse termo, né? Lascivia. Sabe o que significa lascivia? Quando você usa uma roupa e provoca no outro homem, no outro homem, no homem, né? Uma lascivia. Lascivia significa lubricidade, apetite, desejo, excitação, incontinência, libidinagem, luxúria, sensualidade, volúpia, indecência. Entende como você não se veste só pra você? Entende que aqui a gente não fala só de personalidade? Roupa não fala de personalidade só, fala de caráter. Entende que a responsabilidade é muito maior? E quando você leva um homem a pecar, você tá pecando junto. Quando você leva um homem a pecar, a cometer lascivia, desejo, a teu respeito, você tá pecando junto no mesmo pacote. E você vai responder junto. Ah, mas eu não tenho nada a ver com ele. Não, não tem mesmo. E ele vai pagar, tá bom? Pelo pensamento dele. Mas você vai pagar pelas tuas atitudes também. A mulher que provoca lascivia, excitação por causa das suas roupas, peca junto com o homem. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4 fala assim, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Sabe, eu já presenciei homens de família. Vários homens reunidos. Sabe quando tá todo mundo reunindo vários homens, aquela rodinha de homem, rodinha de mulher. Eu já presenciei homens de família, fiéis, homens cristãos, de caráter. Falando de mulheres. Com certo pudor e com muito respeito, mas falando que elas estavam mal vestidas. Olha que delicado. E naquela hora eu queria sair dali. Esses dias um pastor falou assim no grupo de pastores. Postou uma foto de uma mulher no grupo de pastores. E aí falou assim, queridos, quem é o pastor dessa ovelha aqui? Postou a foto do perfil, né? Do face. É porque, é porque, é porque, é porque, queridos. Ela estava no domingo quando ela foi ofertar com roupas muito inadequadas. E vocês precisam orientar. Meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Precisa um pastor observar pra postar, pra poder cuidar dela. Ela, nós precisamos cuidar de nós. Que não cheguemos a esse ponto. Não, 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 não cheguemos a esse ponto. E eu não falo aqui, queridas, pra mulheres que chegaram agora na igreja, porque, nas nossas igrejas. Porque quem tá começando a caminhada, precisa ser orientado, precisa ser, né, orientado nesse sentido. A gente faz isso. Mas eu tô falando pra você, que já tá aqui na igreja há um tempão, que já conhece Deus, que já caminha, que já discipula, que já é cuidadora de vida. Mas, muitas vezes, nós, que estamos aqui há um tempão, estamos deixando nossas portas abertas. É por isso que a gente deve cuidar, sim. Porque enquanto a gente ministra a louvor, todos estão. Enquanto a gente ministra a palavra, todos estão olhando. Enquanto a gente caminha pela rua, a gente tá sendo observado, assim como Exane disse. Então, poda isso no teu coração. Coloquei uma frase aqui. Fala, a moralidade da mulher define a fidelidade do homem. E quando eu falo isso, eu trago muito temor pro meu coração. Muito, muito temor. Porque eu preciso ter um coração ensinável pra ouvir isso. Mas muitas, muitas pessoas, quando a gente vai conversar, eu não sei você, mas eu, de vez em quando, eu chego numa e falo, Ah, que decote, esse decote tá, 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 tá grande aí, né? Essa perna aí de fora, vamos tampar, vamos passar uma agulhinha aí. Vamos colocar uma calça por baixo, então, se não se quer usar o vestido, se quer usar a roupa. Mas tem gente que não tem coração tão ensinável. E entre o conselho, e Paulo fala pra gente aconselhar uns aos outros e orientar uns aos outros, ele fala isso. Mas tem gente que não sabe receber conselho. E entre o conselho e a atitude feita, existe um bico enorme. Existe, de repente, um coração que não recebeu bem a crítica, né? E aí eu vou dar um exemplo bom, tá, da Aurora, ela não tá aqui hoje. A Aurora chegou aqui na igreja, a Aurora Bela, aquela que falou, que testemunhou semana passada. Ela chegou aqui na igreja, ela tinha pouquinho tempo de igreja, e aí ela foi escalada pra cantar no back. Só que ela tava com uma calça bem apertadinha, com uma blusa por fora, assim. Quando ela chegou na igreja, ela amarrou a blusa, sabe? E aí, quando ela foi subir, eu vi que a calça dela tava muito, muito apertada, até aparecendo um pouquinho da barriga, assim, se não me engano. Falei, Aurora. E eu tinha, gente, tinha intimidade zero com ela, tá? Mal conhecia. Falei, Aurora. Essa blusa tá muito curta, a sua calça tá muito apertada. Você não consegue desamarrar, não? A sua blusa, pra ficar melhor, você vai subir e as pessoas vão te ver de baixo. Imagina a visão. Aí ela, ai, Mari, é verdade. Não, é que eu tinha esquecido, eu amarrei só porque eu tava me olhando no espelho pra ver se ficava bom, não sei o que. Eu acabei deixando. Na hora, ela tirou, subiu, cantou, voltou. Pergunta se ficou de bico pra mim. Nunca, nunca. Falei, meu Deus. Se todas as mulheres tivessem um coração tão ensinável quanto ela, eu acho que a gente estaria de um outro patamar. Porque a gente acha que a nossa espiritualidade, que a nossa comunhão com Deus, tem sempre a ver com os nossos pecados grandes. Mas um pecado, entre aspas, que não é tão grande e tão visível, pode abrir brecha pra um pecado muito maior. E quando entra, quando sobe uma mulher vestida com sensualidade no altar, ela tá contaminando o altar. Assim quando você abre a porta da sua casa e entra a sensualidade dentro dela e suja a sua casa, Quando você entra no altar e você está indevidamente ali, você não está própria pra aquilo, você também tá contaminando o altar. E é que a gente não tá falando de proibido e não proibido. Não são roupas proibidas e roupas não proibidas. A gente fala de roupas próprias e roupas impróprias. Pro seu testemunho. Pro pacto que você tem com Deus. Pro Deus que você representa. Pro Deus que você promove. A roupa não comunica personalidade. A roupa comunica caráter. E muitas vezes a gente confunde a nossa liberdade. E é aquilo que eu falei um pouco mais, um pouco antes, né? A gente é muito moderno. A nossa igreja é muito moderna. Ela tem parede preta, ela tem luz o tempo todo. Ela pode vir aqui de bermuda. Não pode vir de bermuda? Quando eu era pequena, eu não podia. Porque isso não é pecado. Deus aceita, pelo amor de Deus. Pode vir de bermuda. Pode usar boné. A gente tem festa, fantasia. A gente tem festa na roça. A gente é muito livre no Senhor. Pra viver as coisas que o Senhor nos deu. Mas às vezes nós, baseados nessa liberdade, nós damos liberdade também à carne. Nós não damos liberdade somente ao Espírito, mas nós damos liberdade à carne também. E aí que o Paulo fala, né? Libertinagem. Tem cristãos que aproveitam-se da liberdade e praticam a libertinagem. Ou seja, a ação sem responsabilidade. É o baseado na carne. E ele fala assim, né? Irmãos, vocês foram chamados pra liberdade. Mas não usem liberdade pra dar ocasião à vontade da carne. Liberdade é compromisso com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E o que Jesus fala? Se um homem olhou pra uma mulher e no seu coração ele já cobiçou, ou seja, ele já desejou. Eu não preciso falar mais nada das outras palavras, né gente? Vocês entendem quando a palavra desejou é lançada aqui. E no seu coração ele já desejou, não tem importância. Ele já cometeu adultério. Ou seja, tem importância sim, né? Então se você é essa, gente, que você seja lapidada hoje. E mostra esse coração ensinável como a Aurora mostrou aquele dia. Tão linda. Ela se veste mal, gente? É um dos exemplos, se ela estivesse aqui, eu ia chamar ela aqui na frente. É um dos exemplos de mulher que se veste sempre na moda, sempre na tendência, linda, maravilhosa. Condecência. Que mostra o caráter de Cristo. Porque o que nós fomos chamadas pra ser, é sermos mais parecidas com Cristo todos os dias. Eu já vi mulheres que quase não ficaram em igrejas. Porque tinham muitas mulheres outras que não se portavam como deviam. Muitas vezes ali, eu que sento ali na frente, gente. Gente, a gente tá falando pra mulheres de casa, tá? Nós somos irmãs. Nós estamos em família. E esse é um culto doutrinário. Nós precisamos nos ensinar umas às outras. Porque nós queremos levantar um exército de mulheres que vão conquistar essa nação. Não vamos? Mulheres santas. Mulheres puras. Mulheres longe da imoralidade. Isso faz parte. Por isso que eu tô citando muito a gente aqui. Porque nós somos família. Nós precisamos lavar roupa. É aqui. E eu fico ali vendo. Eu nem vejo mais. Mas no início, acontecia o ofertório. Eu ficava olhando, né? Assim. Gente, eu desisti. Porque o que eu vi de homens tendo que virar o rosto pra não ver o glúteo de uma mulher. O que eu vi de mulher mudando de lugar porque na frente dela sentou uma mulher que tava com traje indevido. Não é pouco não, tá? Que igreja nós queremos construir? Que mulheres nós queremos mostrar pras pessoas que nós somos? Que imagem você tá passando? Quando você olha no espelho, o que você vê? Quem é você? Quando você olha no espelho, você, a semelhança do povo israelita. Você tem um pacto com o Senhor. E você mostra isso pras pessoas? Você, através da sua investimento, e por isso eu sou chata, mas sou chata mesmo. Mesmo. Com a internet, sou muito chata. Outro dia eu abri o Instagram do lado de um pastor da nossa igreja. Quando eu abri o Instagram, tinha a foto de uma mulher aqui da igreja. Que eu fiquei com vergonha dele. Que ele fez assim, depois ele fez assim. Falei, meu Deus! Que vergonha! Por que que eu tô seguindo ela? Mas ela é cristã. Então sim, sou chata sim. Sou chata sim. Porque nós precisamos andar em santidade. E a gente esquece que andar em santidade, não é só trair o marido, né? Não trair o marido, não cometer adultério. Não fofocar, não disseminar contenda. A gente tem os pecados, né? De cor e salteado. Mas a gente esquece da roupa. A nossa roupa, a nossa vestimenta precisa ser santa, assim como é o nosso coração. E quando você sair de casa, eu tenho certeza que você vai se lembrar disso. Nesse mês que a gente vai falar muito sobre isso. Quando você sair de casa, e não é só pra vir à igreja. No shopping também é a mesma roupa. Outro dia a Cristiane foi comprar uma roupa, minha irmã. Lá em Petrópolis. A gente foi pra Petrópolis, a família inteira, tal, não sei o que. Passear. A gente chegou em frente de uma loja, ela entrou. Vestido lindo, gente. Lindo, lindo, lindo vestido. Mas atrás era todo cavado até aqui. Tinha um decote. Ela falou, olha que lindo esse vestido, eu vou experimentar. Eu falei, você vai experimentar? Eu falei, mas eu não vou pregar. Eu falei, vai sim. Você tem que comprar toda a roupa pensando que você vai pregar, sim. Se você não pode subir no altar, você também não pode ir pro shopping. A não ser que você vá na praia, tá? Ok, tudo bem. Mas assim, tem lugares e lugares. E as festas? É muito engraçado, porque crente vai em casamento e acha que casamento pode, né? Na igreja não pode não, no dia a dia não pode não. Mas casamento pode. E aí você vê aquelas madrinhas e noivas lindas e maravilhosas. Mas produzidíssimas com aquela telinha maldita. Aquela telinha maldita, gente. Que vai daqui até que isso não aparece o mamilo. Porque aparece tudo na frente e atrás. Mas não, tá tudo cobertinho, sim. Tudo cobertinho de transparência. E eu já vi mulher sentando assim e deixando o seio de fora. Com aquela telinha, porque dá pra ver, né? Gente, casamento não tá liberado não, tá? Casar de tapa sexo é pecado, tá bom? Ah, eu não encontro. Ah, eu encontro assim. Encontro assim. Gente, eu encontrei, gente. Eu encontrei. Lá no barra shopping. Gente, não tá tão longe daqui, né? Ali. Eu encontrei. Vestido bonito, decente. Que não estimulava o homem. Que eu poderia ficar perto do meu pastor sem vergonha. Eu já ouvi mulher dizer assim. Vamos lá. Eu falando. Vamos lá. Vamos conversar com o pastor aí. Talvez a gente resolvesse. Ah, não. Mas eu tô com decote hoje. Eu tô com vestido curto hoje. Por que que saiu de casa assim? Quem se veste de sensualidade contamina a sua casa. Quem se veste de modo provocante contamina a sua casa. Nós fomos chamadas pra sermos livres em Cristo. E liberdade fala de decência. E aí eu quero dizer pra vocês o que que é decência. Decência é castidade, correção, decoro, dignidade, descrição, honestidade, honradez. Eu quero ser uma mulher digna. Eu quero ser uma mulher que eu posso ser levada pra todos os lugares. E o meu marido não vai ter vergonha de mim. E eu não vou ter vergonha do meu pastor. Eu não vou ter vergonha dos outros homens quando estiver junto com eles. Só homens e eu de mulher. Eu fui num... Tem um tempinho atrás. Fui cantar com o ministério de louvor numa igreja. E aí eu cheguei lá e tinha uma ministra de louvor. Antes da gente cantar, rolou um louvor. E aí tinha só eu de menina, de mulher. Os meninos todos, bateria, baixo, tal, pastor. Filipe, todo mundo lá. Só eu. Meninas. A saia da menina, da ministra de louvor, estava aqui. E ela era muito transparente porque ela é branca. Parecia um setinho, não sei. E ela andava pra lá e pra cá. E os meninos começaram a falar atrás de mim. Rir. Tipo assim. Ai, meu Deus. O que a gente faz agora? KKK. Entendeu? Assim. Não era rir de desrespeito, não. Era rir. Meu Deus. O que a gente faz, fulano? Olha pra lá, fulano. Falei, até eu não sabia o que eu fazia, né? Você olhava pra trás e falava, gente, Deus cubra vocês agora ou se eu ficava quieta? Eu fiquei com tanta vergonha que eu fiquei quieta. Não falei, foi nada. O pastor Filipe que olhou pra trás e falou alguma coisa, eles ficaram quietinhos. Não, é assim mesmo. A gente tem que tampar os nossos olhos. Colocar um óculos de pureza. Porque os homens, eles são sempre levados pelo visual. O homem é o visual, o visual. Ele é muito, muito imagem. Nós não, somos som, né? Você chega, o homem chega no nosso ouvido e fala qualquer coisa. Você tá maravilhosa hoje. Acabou. Ai. Agora o homem não, gente. O homem é muito visual. Ele vai olhar pra você, ele vai desejar você. Porque Deus fez ele assim, então não coloca a culpa nele todo, não, tá? Ele precisa se ajustar, se podar também. Mas nós precisamos facilitar esse relacionamento, essa interação. Mas quando nós temos o Espírito Santo do Senhor latente, quando nós temos a decência dentro do nosso coração, o tempo todo, e somos lapidadas pelo Espírito, nós somos ativadas. O Espírito Santo nos ativa a gente olhar a roupa. O Espírito Santo nos ativa a ter bom senso, a ter simancol. O que as suas roupas têm dito sobre você? Que você é uma mulher de caráter, uma mulher santa, uma mulher que transmite valor através da sua roupa e não precisa de artifícios visuais pra poder dizer quem você é, pra poder se autoafirmar. Tem mulheres que precisam tanto de autoafirmação que elas usam a beleza e a roupa pra isso. Mas você não precisa disso, porque você sabe quem você é, você é filha amada, você é preciosa, você foi esculpida pelo escultor, pelo criador, mais criativo, mais competente, mais lindo desse mundo. Ele sonhou com a sua existência, você não precisa se autoafirmar através das suas vestes, você não precisa dizer quem você é através das suas vestes, mas automaticamente, quando você for vestida pelo Espírito Santo, as pessoas já vão ver, vai ser natural. As pessoas já vão ver que você tem um pacto com Deus, que você é filha de Deus. Ah, mas eu trabalho com moda. Vou te falar uma coisa, seja a paz de Cristo o teu juiz. Porque eu acho completamente possível você trabalhar com moda e você ser uma mulher justa, decente e santa. Então não use isso como muleta. Não use isso como uma escapatória pra você continuar na prática de pecado. Porque quando Deus nos traz a consciência, depois Ele cobra. Hoje Deus está trazendo a gente a consciência. Deus está levantando coisas. O que que fecham pro Espírito Santo, hein? O padrão de moda cristã feminina não é a sensualidade. O padrão de moda pras filhas é a santidade. Primeiro a Tessalonicenses 5, 22 e 23 fala assim, Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o Espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos separadas. Eu falei isso no Papo de Mulher, sábado. Nós somos separadas em corpo, alma e espírito. E Ele nos chama, Deus nos chama a manter santas essas três partes. Corpo, alma e espírito. É possível. Amém? É possível? O Espírito ativa o bom senso em você. Ah, mas tem aquela coisa que Paulo disse, né? De não usar. Eu até marquei aqui. Só que eu desmarquei. Abre aí pra mim alguém. 1 Timóteo 2, 9. Se eu não abrir primeiro. Primeiro é Timóteo 2, 9. Mas eu já até abri. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não adornando com tranças e com couro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. E aí? E aí, como fica? Não se adornando com tranças, nem com joias, nem com enfeites? O que que Paulo tá dizendo aqui? Então a gente não pode se adornar mesmo? Então aquelas igrejas super tradicionais lá da época dos nossos avós estavam certos? Sem batom, sem maquiagem, sem brinco, sem pulseira, sem colar, sem nada? O que que vocês acham? Hã? Não? Sim? Paulo, tá escrevendo pra Timóteo aqui? Na verdade, esse não é o contexto, né? Na Bíblia, a Bíblia fala muito assim, ah, não faça isso, mas faça aquilo, não faça isso, mas faça aquilo. E ele fala, ah, não se adornem com tranças, nem com enfeites, mas vistam-se de boa obra. Quando ele fala isso, ele tá enfatizando o que se deve fazer, mas ele não tá proibindo o que não se deve fazer com tanta intensidade. Entenderam? Ficam claro? É como se fosse assim, gente, se adornem com tranças, ok, mas mais importante que isso é se vestir de santidade. Não deem tanto valor ao exterior quanto vocês dão pro exterior, ou seja, vocês precisam dar mais valor pro interior, né? Vocês precisam dar mais valor pro interior, pro coração, pro conteúdo, pra intimidade com Deus. Cuida do corpo? Sim. Duas horas na academia? Sim. Mas você precisa cuidar mais da sua vida com Deus. Então, se você passa duas horas na academia, você vai ter que passar umas três horas com Deus. Dentro do teu secreto. Entende como é? Se eu tô cuidando do meu corpo durante uma hora todos os dias, eu preciso cuidar do meu coração muito mais do que isso. Porque mais do que tranças, mais do que enfeites, mais do que joias, a mulher precisa apresentar o coração. E o coração precisa estar irrepreensível. Aprovável pelo Senhor. Amém? Fica de pé no teu lugar. Essa palavra não é uma palavra que precisa te trazer vergonha, nem te diminuir. Não é pra isso essa palavra. Essa palavra é pra te tornar uma mulher melhor. Essa palavra é pra te tornar uma pessoa melhor ainda. Lapidada pelo Criador. Você entende isso? Você é preciosa. Você é muito especial. Você não foi comprada por ouro, nem por prata. Mas foi comprada pelo sangue do Cordeiro. O Criador. O Criadorар kno. E a píl. O Criador. E a píl. O Criador. Obrigado.